Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Um homem foi preso hoje de madrugada na zona centro-sul da capital. Ele recebia informação de dentro do presídio para vender drogas aqui na capital, segundo a polícia. Daniel Cavalcante, de 33 anos, foi preso em flagrante em uma rua no Parque 10. Ele já era investigado havia dois meses. Segundo a polícia, Daniel é integrante de uma facção criminosa e recebia ordens de dentro do presídio para vender drogas aqui na capital. Nós recebemos denúncia anônima há cerca de dois meses atrás. Iniciamos uma investigação que começou na mesma época sobre o abastecimento de drogas aqui no bairro do Parque 10. Daniel foi preso no começo da madrugada desta quarta-feira na avenida Tancredo Neves, no Parque 10. Quando a polícia fez a abordagem ao acusado, ele jogou uma chave na rua. E foi aí que a polícia chegou até o local onde ele confeccionava toda a droga. Então ele estava chegando com uma porção grande de maconha tipo skunk, né, para fazer essa entrega quando foi abordado pela equipe de policiais civis do 23º DIP. E aí a gente passou, após essa abordagem, passou a fazer um levantamento mais minucioso e chegou até o local onde ele realizava a guarda, o preparo e embalo de entorpecente que fica na Cidade Nova. No local foram encontrados solução de bateria, bicarbonato de sódio, cafeína, pasta base de cocaína, ox, maconha tipo skunk, material para mistura e embalo de droga. Daniel já tinha sido condenado há cinco anos por tráfico de drogas e cumpria prisão domiciliar. O suspeito deve ser encaminhado a um presídio de Manaus, onde vai ficar à disposição da justiça. A polícia investiga os assaltos em escolas aqui da capital, mas a onda de furtos e roubos tem preocupado pais de alunos e diretores de escolas. A polícia militar intensificou um trabalho preventivo. A conversa em sala de aula. Aqui são crianças que participam e elas aprendem a tomar alguns cuidados desde cedo. Não pode vir sozinho para a escola porque pode ter assalto, ficar distante, pessoas desconhecidas. E nunca deve dar confiança para os outros. Os alunos são da escola municipal Abílio Nery, que foi assaltada. O diretor conta que os assaltantes se passaram por alunos para entrar. O pessoal olha lá, olha. Aluno. Abriu. Quando abriu o portão, eu estava no quarto. Foi no turno da noite. A partir daí, eles precisaram mudar a rotina. Na verdade, a gente está tomando alguns cuidados, digamos que para dificultar no caso. A prefeitura tem uma parceria com a polícia militar. A polícia militar dá assistência às escolas, vem até a escola. E aí a gente está entrando agora com contato direto com o comandante, que já passou toda a questão dos telefones. Imagens das câmeras de segurança vão ajudar nas investigações. Mas a PM tem feito um trabalho preventivo nas escolas públicas do município e do estado. As nossas palestras orientando as crianças a terem cuidado com relação às drogas. E também fazemos palestras com eles, com os comandantes de companhia, com os tenentes das companhias, orientando como se comportar com relação à questão de segurança. Dando dicas também de como evitar problemas em relação à segurança pública. Em menos de uma semana, pelo menos três escolas da capital foram assaltadas. Nesse centro de educação infantil, até a merenda escolar foi levada. O pai de uma criança chegou a denunciar a falta da vigilância armada. Não existe vigilante, porque as câmeras só fazem identificar. Fica aí a mercê, as nossas escolas. Então tem que voltar os vigilantes, os seguranças armados para dentro da nossa escola. Escolas públicas deixaram de ter vigilantes armados e passaram a contar apenas com porteiros. Para a polícia civil, isso facilita a ação dos bandidos. Muitas vezes são criminosos da própria comunidade, viciados em drogas, que aproveitam da vulnerabilidade, da falta de vigilância nas escolas, e acabam adentrando o estabelecimento e roubando celulares, bolsas, furtando durante a madrugada, laptops e tudo de eletrônico que contém no estabelecimento. Qualquer suspeita, movimento estranho ou informação que circule entre alunos precisam ser informados à polícia. Este ano, mais de 50 pessoas morreram em acidentes de trânsito aqui na capital. E durante essa semana, o Manaus Trans tem intensificado as ações de conscientização para tentar reduzir as mortes. Avenida Altaz Mirim, a mais movimentada da zona leste da capital. E também aqui tem mais acidentes com mortes. Já são quatro vítimas este ano. Não foi por acaso que foi escolhida essa via para a gente fazer essa ação, devido ao alto número de acidentes e o grande volume de tráfego também nessa via aqui. Quem trabalha por aqui diz que é até comum os acidentes acontecerem. Todo dia, aqui nessa faixa de pedestres. Como que é? Os carros não param? Muito motorista, você está bom nessa faixa. Muitas vezes. O carro, ele não respeita o pedestre quando vai atravessar. Por isso que tem vários acidentes aqui. E Altaz Mirim é uma das avenidas que preocupam o Manaus Trans. Hoje, agentes fizeram panfletagem. Várias ações são desenvolvidas. Mais uma delas para relembrar o acidente entre uma caçamba e um micro-ônibus que aconteceu em 2014 e matou 16 pessoas na avenida de Jauma Batista, na zona centro-sul da capital. Importante, né? Hoje em dia está precisando mesmo, mais consciência no trânsito. Mesmo assim, os números ainda preocupam. Segundo o Manaus Trans, de janeiro até agora, 52 pessoas já morreram em acidentes de trânsito. Sete mortes a mais do que o mesmo período do ano passado. E 14 desses acidentes fatais foram atropelamentos. Por isso, os pedestres ainda sentem medo na hora de atravessar as avenidas. Então é necessário fazer, de fato, uma campanha voltada para a educação do pedestre. Porque o trânsito é movimento. E o movimento é a responsabilidade de todos nós. Além da avenida Altaz Mirim, outras aqui da capital também registram muitos acidentes, como a avenida Coronel Teixeira, na Ponta Negra, Brigadeiro Hilário Gurgião, na Zona Leste, Constantino Nery, Torquato Tapajós e General Rodrigo Otávio. É um trabalho que não pode parar. É um trabalho constante. A gente está na rua, está nas empresas, está nas escolas, orientando o trânsito. E principalmente o pedestre, que é a parte mais frágil do trânsito, tem que ser orientado. O vereador de Coari, Aldervan Souza Cordovil, que era procurado pela polícia, se entregou hoje. O parlamentar, que é advogado, teria fraudado o pagamento da fiança de um cliente. O repórter Fred Rocha explica melhor essa história para a gente. Fred. O advogado e vereador Aldervan Souza Cordovil, conhecido como Doutor Adeva, do PTB, se entregou por volta das 10h50 da noite de ontem. É que havia um mandado de prisão preventiva expedido contra ele pelo crime de estelionato. No ano passado, na condição de advogado do também vereador Encoari, Márcio Almeida, o doutor Adeva apresentou o comprovante de pagamento de fiança falso, no valor de R$ 17.600. Na época, o vereador Márcio tinha sido preso por comprar uma moto roubada. Ontem pela manhã, dois advogados do doutor Adeva procuraram os policiais de Coari para negociar a entrega do cliente marcada para as 3h da tarde também de ontem. Como isso acabou não acontecendo dentro do prazo combinado, a polícia do município decidiu retomar as buscas e foi até um sítio que fica na zona rural de Coari que pertence ao pai do doutor Adeva. Lá, os policiais encontraram duas espingardas. Uma seria do próprio pai, do doutor Adeva, e a outra de um caseiro do sítio. As armas e os dois foram levados para a delegacia, mas depois eles acabaram sendo liberados porque vão responder em liberdade. Já o doutor Adeva continua preso na delegacia, vai passar por exame de corpo de delito e está à disposição da justiça de Coari. Eu volto com você ao estúdio. A Assembleia Legislativa aprovou hoje, com o apoio da maioria dos deputados, o aumento do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que é estadual. A alíquota do imposto vai ter um adicional de 2%. Isso significa que tabaco, charutos, cigarrilhas e cigarros, bebidas alcoólicas, TV por assinatura, além de combustíveis, gás de cozinha e óleo diesel vão ser impactados. Com a aprovação, o governo espera aumentar a arrecadação e destinar recursos para investimentos em ações sociais. Os tradicionais ovos de Páscoa já dominam os corredores dos supermercados aqui da capital. Mas, olha, os preços têm afastado os consumidores. Por isso, para não deixar a Páscoa passar em branco, a saída é buscar outras alternativas. Os supermercados já estão recheados de ovos de Páscoa, de todos os tamanhos, sabores e preços. Alguns chegam a custar 60 reais. Por isso, os consumidores olham, olham, mas poucos levam. Eles reclamam do doce com preço salgado. Jociclade diz que este ano não vai dar para comprar os ovos de chocolate para as filhas. É bastante complicado devido a eu estar desempregada, mas vou tentar dar alguma coisa para elas, para não passar em branco. O problema é que a maioria das crianças faz questão de ganhar um ovo de chocolate na Páscoa. Você quer ganhar um ovo de Páscoa na Páscoa? Quero. Qual o ovo de Páscoa? Aquele. Róssil. O rosa? É. E se não tiver ovo de Páscoa? É, ela nem responde porque, é claro, quer ganhar um ovo de Páscoa. E os empresários querem vender, porque no ano passado eles já amargaram a baixa na venda dos ovos. Os comerciantes não estão otimistas. E nos supermercados, o estoque foi até reduzido. Diminuiu muito também a variedade de produtos apresentados. Então você vai sentir que no ano passado e o retrasado, a gente tinha uma variedade bem maior de produtos. Então esse ano a gente está com uma variedade menor e com uma quantidade menor também. Então é bom comprar com antecedência. E nesse momento de crise, o mercado aposta e muito nas crianças. Os ovos com chocolate e brinquedos são, sem dúvida, os mais desejados. O problema é que eles são mais caros também, custam em média 50 reais. Mas os pequenos não abrem mão. O que você quer ganhar na Páscoa? Um ovo de chocolate branco. Com ou sem brinquedo? Com brinquedo. E se não tiver brinquedo? E se não tiver ovo? Não, vai ser... Pra mim não vai ser tão assim divertido. Pra muita gente, a saída pra não deixar a Páscoa das crianças passarem branco é comprar as barras de chocolate, que são saborosas e bem mais em conta. A Evelyn, de 9 anos, diz que tudo bem. Ela aceita uma barrinha. Se não ganhar ovo de Páscoa? Fica chato. E uma barrinha de chocolate serve? Serve. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.